É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos DJ Eric JP DJ Eric JP DJ Eric JP Moleque abenantela Demetido em tela Demetido em tela Hoje aqui no baile O bonde veio assim Caradão e boladão Pra tacar Acau, 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 acau Los blues em teu buzzy Provido de teu buzzy Bagulho doidão Desse jeito que elas gostam Solta o beat sinistrão Que elas solta, solta chato Solta o beat sinistrão Que elas solta, solta chato Solta o beat sinistrão Que elas solta, tonta, tonta, tonta Tonta, 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 chato Solta, 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 esporta, gladiinha Solta o beat, se destrou, que ela solta, solta, esporta Solta o beat, se destrou, que ela solta, esporta DJ Ari JP, Sawery, JP Dalby EP Lega do que ela, liga do que ela Liga do que ela, liga do que ela, liga do que ela